Nunca deixe cada vida Tudo é possível me ver Sempre existe uma saída Deus nos esqueceu de você Nunca deixe cada vida Tudo é possível me ver Sempre existe uma saída Deus nos esqueceu de você Não se esqueceu de você Passou um dia para a vida Lá eu agora só deveria Existir alguém nos esqueceu de você Por isso que você pode sorrir Quem não sorria Deus nos esqueceu de você Sorria Já não vai parar Quem chorou A verdade já acabou Olha o céu A verdade já acabou A vida nos ensina a ter um dos canais A vida nos ensina a ter um dos canais Esse chão tem torcendo por você A vida nos ensina a ter um dos canais A vida nos ensina a ter um dos canais A vida nos ensina a ter um dos canais Seu Deus nos esqueceu de você A vida nos ensina a ter um dos canais A vida nos ensina a ter um dos canais A vida nos ensina a ter um dos canais Corria, já não há mais para de chorar A verdade já se acabou Olhe no céu, vá fora e veja O dia que surgiu Assim é bem melhor E não há o que perder A vida do seu ensino é grave O mundo que é o meu rei Esse é o que nós Não se me traçou Existe alguém torcendo por você Acenda esta luz Deus te dá de ver Com os olhos que Deus olha pra você Nunca deve estar na vida Tudo é possível me ver Tudo é possível me ver Eu não sei se eu sou de você Nunca deve estar na vida Tudo é possível me ver Tudo é possível me ver Eu não sei se eu sou de você Nunca deve estar na vida Tudo é possível me ver Sempre é possível me ver Eu não sei se eu sou de você Nunca deve estar na vida Tudo é possível me ver Tudo é possível me ver Sempre é possível me ver Eu não sei se eu sou de você Deus te dá de você Nunca deve estar na vida Tudo é possível me ver Eu não sei se eu sou de você 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 Obrigado.